Eu achei que era artificial Fogo de balha Em que eu notei Que era só encenação Ainda assim acreditei Mas não faz mal Nada é só ruim Vem o refrão da canção da São duas casas Totalmente separadas A do desejo e da razão E se reféço quase religiosamente Tal qual a luz e a escuridão Vem que eu achei Que era artificial Fogo de balha Vem que eu notei Que as balas eram de vestígio Ainda se machucou Mas não faz mal Nada é só ruim Nem o refrão São duas casas Totalmente separadas A do desejo e da razão E se reféço quase religiosamente Tal qual a luz e a escuridão Mas não faz mal Nada é só ruim Vem o refrão Vem o refrão São duas casas São duas casas Totalmente separadas A do desejo e da razão A do desejo e da razão E se reféço quase religiosamente Tal qual a luz e a escuridão A do desejo e do desejo Obrigado.